E fala Sayajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Sayajin, o meu nome é Vito e hoje eu vou trazer aqui um assunto bem interessante que é o seguinte Será que é possível fazer a fusão da fusão? Por exemplo, fundir Godita e Vegito, Gotenks e Godita, Kefla e Vegito, será que isso é possível ou não? E se por acaso isso realmente acontecesse, qual seria o poder da fusão da fusão? Qual seria sua força? Qual seria seu tempo de fusão? É isso que eu vou explicar em detalhes nesse vídeo. E lembrando, aqui no canal tem vídeo todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum falar disso, então vamos começar! E a fusão ficou bem famosa em Dragon Ball lá na saga do Majin Buu, com dois tipos de fusões, a Potara e a Metamoro. E para você que não sabe como é que funcionam essas fusões aqui no canal, tem um vídeo completo explicando tudo sobre cada uma delas. Poder, habilidade, tempo e até comparação de qual delas é a melhor de ser usada. Mas se engana que pensa que elas são as únicas fusões, porque já tinha três antes. No caso a fusão, a simulação do Piccolo e do Kami-sama, e também a fusão, ou no caso a absorção do Cell e também do Majin Buu. Só que essas fusões são algo exclusivo de cada um, do Piccolo e também do Cell e do Majin Buu. Só que o foco desse vídeo é falar sobre as fusões que podem ser usadas por qualquer um, que no caso é a Potara e a Metamoro. Então beleza, agora chegamos no ponto. Daria para duas fusões formadas, no caso Metamoro e Potara, se fundirem novamente? Isso é possível? E eu fiz aqui uma análise e cheguei a uma conclusão. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte. Não daria para uma fusão se fundir de novo usando o mesmo método que ela já usou antes. Então, por exemplo, não daria para uma fusão Potara se fundir usando o mesmo método de fusão Potara. Até porque ela já está usando esse método, não tem como usar de novo. A mesma coisa para a fusão Metamoro. Porque eles já estão usando a fusão Metamoro. Se for tentar usar de novo não vai dar certo, vai colidir a mesma técnica, não vai ter como. Então resumindo, tentar fundir uma fusão Potara usando brinco Potara não vai dar. E também tentar fundir uma fusão Metamoro usando a dança Metamoro também não vai dar. Entretanto, existe uma brecha que é fazer a fusão usando um método de fusão diferente para cada uma. Por exemplo, fundir duas fusões Metamoro usando o método Potara. Ou então fundir duas fusões Potara usando o método Metamoro. Aí sim, usando essa tática daria certo. Porque seria fusões iguais feitas de formas diferentes. E pronto, conseguimos fazer a fusão. Agora vem outra dúvida. Quais serão as regras? Qual vai ser o tempo? Da Metamoro? Da Potara? Vai juntar as duas? Como é que vai ser? E isso aqui é muito simples. Vai prevalecer a regra da última fusão feita. Então se o Godito e o Gotenks fizer a fusão Potara, o novo ser que vai nascer é o ser da fusão Potara. Então toda a regra da fusão Potara. Então a regra de tempo e duração vai valer para a última fusão que foi feita. Então basicamente seria isso. E agora vem a última dúvida. Daria para fundir Vedito e Goditas nascendo o Godito? E obviamente eu estou contando com a possibilidade dos dois estarem juntos ali. Tipo Dragon Ball Heroes. E então, se for usar o método Potara e Metamoro, não teria como. Já que os dois estão fundidos sobre o efeito dessas duas técnicas, de Metamoro e Potara. E por conta disso não teria como repetir o método. Mas tem uma possibilidade. Que no caso é apresentarem o novo método de fusão. Porque se inventarem uma nova fusão, tipo botar um colar, uma coroa, apertar a mão, bater a cabeça, algo assim. Aí sim daria para fundir o Vedito e o Godita. Isso pensando de uma forma lógica. Entretanto pode vir um Dragon Ball Heroes e fazer a fusão de Godita e Vedito da forma que eles queiram fazer. Só para ter a fusão e pronto, dando-se a lógica. E quando a fusão for feita, no caso poder, tempo, como eu falei, vai ser com base da fusão que foi feita. Ou rega da Potara ou da Metamoro. Mas é basicamente isso. E se faltou alguma coisa, comente aqui embaixo. E lembrando, aqui no canal tem vídeo todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima série, gente. Valeu, falou. Fui.